Saudações, alunos, alunas. Bem, antes de qualquer coisa, hoje eu gostaria de agradecer a participação, a presença de vocês na nossa última reunião, nossa, na verdade, a primeira aula em conjunto, todos nós, professores de ciências humanas, nos unimos em prol do nosso desenvolvimento nessa busca pelo conhecimento. E gostaria que você convidasse os seus colegas, os seus amigos, para na próxima oportunidade a gente encontrar um número ainda maior de alunos. Então, continuemos aqui a nossa caminhada. Eu andei fazendo uma pesquisa sobre algumas frases de Paulo Freire, mas frases que tivessem a palavra leitura. Até porque a nossa metodologia, ou seja, a forma de levar a filosofia até a vocês, é por meio da leitura. Então, eu escolhi aqui algumas frases de Paulo Freire com essa palavra-chave, leitura, leitura, ler. Então, vamos analisar algumas dessas frases. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Primeiro, a gente lê o mundo, aquilo que nos apresenta, sem mesmo o conhecimento da leitura livresca, precede aquilo que vem antes. A leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. Uma criança, ela já começa a demonstrar esse interesse de ler o mundo, de compreender o mundo. A palavra leitura tem esse significado de compreender aquilo que, no primeiro momento, parece um mistério. Para a criança, tudo é novo, tudo é mistério. Ela já começa a fazer uma leitura do mundo. Então, antes da gente ser alfabetizado, antes da gente ser alfabetizado, a gente já faz uma leitura do mundo. É preciso que a leitura seja um ato de amor. Um ato de amor. Muitas pessoas definem amor como um ato de cuidar. Amar é cuidar. Mas como é que a gente pode amar, cuidar, se a gente não tem conhecimento, se a gente não adquire conhecimento para isso, né? É preciso, então, que a leitura seja um ato de amor. A gente se doa, né? Quando a gente está lendo para alguém, quando a gente está lendo para nós mesmos, a gente está demonstrando um respeito à nossa própria pessoa, a gente está acreditando no nosso desenvolvimento. Se é praticando que se aprende a nadar, se é praticando que se aprende a trabalhar, é praticando também que se aprende a ler e escrever. Diga-se de passagem, é duas atividades que não se separam, né? Ler e escrever. Os professores estão sempre cobrando, né? Que os alunos produzam algum texto, respondam um questionário, por exemplo, sobre um vídeo, sobre uma página. Essas coisas aqui estão sempre associadas. A leitura e a escrita. Ninguém que lê, que estuda, tem o direito de abandonar a leitura de um texto como difícil, porque não entendeu o que significa. Por exemplo, a palavra epistemologia. Até porque o dicionário, ele está aí para nos ajudar, né? A gente sempre fazendo aquela leitura, aquela hiperleitura, né? Você está lendo um texto, aí tem uma palavra nova, ou uma palavra que você não lembra o significado, e você vai ao dicionário. E cada vez mais é facilitado, né? Essa leitura paralela que a gente tem que fazer para compreender o texto. Existem aplicativos, sites que você, num simples clique, você já encontra o significado da palavra. Mas, enfim, o objetivo é o mesmo. Assim como um pedreiro não pode prescindir de um conjunto de instrumentos de trabalho, ou seja, não pode faltar, né? É imprescindível, né? Assim como um pedreiro não pode prescindir de um conjunto de instrumentos de trabalho, as ferramentas, né? Que o pedreiro precisa, sem os quais não levanta as paredes da casa que está sendo construída. Assim também, o leitor estudioso precisa de instrumentos fundamentais, sem os quais não pode ler ou escrever. Com a eficácia. Dicionários. Aqui eu botei reticência, copiei só até essa parte, porque é um parágrafo muito grande, que ele vai citar, na verdade, vários tipos de dicionário. O dicionário etimológico, que é o dicionário que fala da origem das palavras. O dicionário filosófico. Inclusive, vários filósofos, né? Escreveram missionários. E, enfim, existem muitos conceitos na filosofia, e sem o estudo desses conceitos, a gente não se aprofunda naquilo que a gente está querendo conhecer. A compreensão do que você está lendo, estudando, não está lá sim, de repente, como se fosse um milagre. Ou seja, ele está dizendo que os benefícios da leitura não é uma coisa instantânea, é uma coisa processual, gradativa. A gente precisa ter bastante paciência. Nas culturas letradas, sem ler e sem escrever, não se pode estudar, buscar, conhecer. Bem, pessoal, essas frases selecionadas foram tiradas da revista Nova Escola. Espero que vocês reflitam sobre o significado de cada uma delas. Voltemos aqui para a nossa leitura, do nosso livro. A Cidade Justa. Tendo em vista esses três tipos de pessoas, Platão dizia que a Cidade Justa deve contar com três classes sociais. Você deve estar lembrado dos três tipos de alma que falamos na aula passada. Então, a formação ou classificação dessas três almas para Platão, ela vai originar essas três classes sociais. As pessoas de caráter concupiscível seriam responsáveis pela produção. São os artesãos e os profissionais em geral. viveriam de forma absolutamente livre, com o pé de seu caráter. Aquelas que vivem de acordo com as emoções, os de caráter irascível, lembre-se que a palavra irascível vem de ira, né? seriam os guerreiros, os guardiões da cidade, pois viveriam de acordo com sua coragem. Por fim, as pessoas de caráter racional seriam os administratores responsáveis pelas atividades de gestão, pois seriam capazes de governar com justiça. Então, a gente observa sempre que a gente está lendo alguma coisa sobre Platão, a gente percebe o quanto ele considera importante a política. Quer dizer, ele dizia que os governantes exerciam essa atividade porque havia um predomínio da racionalidade. Os administradores teriam a alma racional predominante na sua vida. Então, eles seriam capazes de governar com justiça. Desse modo, cada classe contribuiria com as necessidades da comunidade e teria condição de viver de acordo com sua natureza. Uma cidade governada com justiça que possibilita a cada cidadão viver segundo suas inclinações e alcançar a felicidade. Essa seria a cidade justa para Platão. A cidade justa, a cidade ideal para Platão seria cada um viver de acordo com a sua natureza. Nela, ou seja, nessa cidade justa, aquele que mais age de acordo com sua própria natureza é qualificado virtuoso. Uma característica que designa o indivíduo capaz de fazer o bem para si mesmo e para os outros. Então, nós temos aqui um conceito muito importante em Platão. O que seria um indivíduo virtuoso? Um indivíduo virtuoso seria capaz de fazer o bem a si mesmo e para os outros. A virtude para Platão é o principal valor compartilhado pelos cidadãos da cidade justa, porque é aquilo que move de suas ações. Por exemplo, o político que procede com razão, legislando em observância as leis, gerindo os bens públicos de acordo com as necessidades da cidade, é um virtuoso. Novamente, Platão falando aqui do político, da política. o político que procede com razão, legislando em observância as leis e gerindo os bens públicos e, consequentemente, preservando a vida das pessoas. O bem maior. O bem maior é a vida. A partir do momento que um político gere bem, administra bem a cidade, ele cuida dos bens públicos e, consequentemente, da vida das pessoas. Cada cidade tem uma necessidade. Cada cidade tem as prioridades. Então, um político virtuoso para Platão é esse que tem conhecimento e faz uso da razão para saber o que realmente necessita uma cidade. É possível que se entenda a virtude como um valor individual, o que, entretanto, é um equívoco. Para Platão, valores como felicidade, justiça e virtude são universais, beneficiam a todos. Isto é, vale para todos e em qualquer época e lugar. O filósofo afirmava que a virtude já está presente em nós desde o nascimento. Porém, precisamos alcançá-la por meio do autoconhecimento. Só assim, o cidadão saberá se orientar racionalmente, por exemplo, na hora de refletir e escolher as melhores ações. que estejam de acordo com sua natureza, com a justiça e o bem comum da cidade e, consequentemente, com sua felicidade. Por isso, ela é um valor almejado por todos, que nunca perece. Bem, alunos, alunas, façam a atividade em formulário e até a qualquer momento. Tudo de bom. e a qualquer momento. o bem comum. E aí o bem comum. E aí a minha